E aí Ah não de novo Ah tá embaçado velho Prisão de novo Pessoal De novo aqui mano Porra velho Vamos cair mesmo Oi Vamos cair morto Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro Pegaram o carro Pegaram o carro Pegaram o carro E morri Boa joga Você viu Padrinho Purgiu o carro aí Consegui aí Fui atrás do carro Dei lá de cima né É só foi foda Jogo Olha o cepato Falei toma Vamos pegar aqui na cara ainda Olha o cepatinho deles Vamos cair Vou colocar a taca de escala Indo em frente Estão embaixo? É Devemos aqui Ó